Quando eu vi aquela bunda passando na minha frente, eu viajando o movimento Na hora a minha mente passa o bordo de repente, imagina tudo dentro de novo Tudo dentro da loucura, tu deve ser a cura pro meu velho sofrimento Tu nem tem pra escurar, nem deve ser a cura, mas ninguém é por o mesmo Então viagem de avião, uma princesa com pressão, só pra pro fato do malvadão Ela joga beijo pra escarão, um papo de quatro que teve um, dá pra calma meu coração Mano, eu viajando o tempo, quando eu vi meu celular, tava com um papo no centro Tentei te ligar, me conectar, lhe sei, mas foi mentira que eu invento Daqui a pouco eu chego em casa, se a gente não tiver fria, tu deixa o que esquento E eu vou passar na tua casa, pra dar um beijo na tia, chama em cê por cento Viajei com ela, fumando um balão, me sinto em outra dimensão Rosa linda, ela imagina o meu coração, cara do crime, só malvadão Vapo, vapo na direção, vulco, vulco no civicão Deixa ela passar, câmera limpa, até vagabundo chorimento Eu peguei louco, usar o calçadão, aí todo pouco venta, o tempero dela tem comenta Com todo risco, dormindo, marimbando, te mordando, a saborda tem fermento Na hora a minha mente, pessoal, tudo aqui fala, eu marco um maluco marolento Tudo dentro da loucura, tu deve ser a cura pro meu velho sofrimento Tu nem tem pra escurar, nem deve ser cura, mas é que eu prometo Vem com viagem de avião, uma princesa, uma pressão, só vai com o vapo do malvadão Ela joga beijo, faz carão, de pato, de pato, de tesão Vai com calma, meu coração Ela diz que tesão não é crime, que o visto não me define Não vou botar na bolsa de time, um corte quando pega define Muitarei pro teu caminhão, um gripe de ganso do Cesarão Vapo, vapo do malvadão Deixa eu te beijar, com câmera lenta O governador baixa a passagem, meu bolso não aguenta Usa tão, satão Você mostra a foto que eu comenta O tempero dela tem pimenta Papo de caribaldi de gosto É mais uma dele Tô a pedir no beat 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 Tchau. 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 Tchau.